Depois de algum tempo Mas será que você já encontrou todo um grande amor? Ou espera como um rio brotar a flor que ainda não nasceu? Nossa história não tem horas certa pra acabar Um destino fez a gente novamente se encontrar Não podemos seguir nadando contra a maré Solte um corpo que esse rio vai nos levar onde a gente quiser Depois de algum tempo que o tempo nos separou Dois caminhos paralelos o acaso aproximou Experientes já não somos mais iguais E os erros do passado não nos assombram Mas será que você já encontrou todo um grande amor? Ou espera como um rio brotar a flor que ainda não nasceu? Nossa história não tem horas certa pra acabar Um destino fez a gente novamente se encontrar Não podemos seguir nadando contra a maré Solte um corpo que esse rio vai nos levar Nossa história não tem horas certa pra acabar Um destino fez a gente novamente se encontrar Não podemos seguir nadando contra a maré Solte um corpo que esse rio vai nos levar Onde a gente quiser Maravilhoso!